Sejam bem-vindos ao Central Cosplay News! No vídeo de hoje vamos falar sobre o Bazar Central Cosplay 2014. A gente vai revelar as primeiras atuações e eventos. Mas por hora, rola a vinheta! E aí pessoal, esse é o Central Cosplay News, uma série de vídeos que vai falar um pouco das grandes novidades da Central Cosplay. Pra quem não me conhece, eu sou o Gustavo, sou um dos coordenadores da Central Cosplay. E, bom, hoje estou aqui me conhecendo pra vocês por Bazar Central Cosplay 2014. Sabe aqui esse cosplay velho que está encostado no armário e você já nem sabe o que fazer com ele? Ou ele está tão velho assim, mas você já não quer mais usá-lo? Encheu o saco? E nesse cosplay com perucas, lenches, mangás, enfim, esse tanto de coisa aí? Pois bem, o Bazar é um evento ideal pra você. Você pode ir lá, montar sua barraquinha e vender isso pra outras pessoas que tenham interesse nesse seu produto, nesse seu cosplay, enfim, o que você estiver aí. O Bazar vai rolar no dia 28 de setembro, das 10h às 18h, no Sesc da 1913 Sul. Lá perto já rolou eventos como o Kodama, o Espaço Otaku, o Onarte, enfim, teve evento pra caramba lá ali perto. É no Sesc da 1913 Sul, tem metro perto, de fácil chegada, é muito tranquilo. E se você quiser saber como montar o seu estande, é muito simples. Você vai aqui, ó, tá vendo o interesse aqui? Na mágica? Legal? Você vai aqui no site do Sesc da 1913, e vê lá as regras, vê tudo que você precisa pra poder enviar pra gente o nosso e-mail, mas atenção ao prazo, é só até o dia 10 de setembro. Depois disso não adianta mais, fechou o prazo, acabou, encerrou, beleza? Você, eventualmente, vai avaliar todos os estandes e vai ver como encaixa todo mundo no evento. A partir do dia 14 de setembro, vamos começar a divulgar todos os estandes que estão dentro, os produtos. Você vai poder acompanhar essa focadilha aqui no Sesc da Norte Play News e nas nossas redes sociais e site. Mas enfim, agora que você já conhece o Bazar, sabe como é que rola e tudo mais, vou anunciar pra vocês, em primeira mão, as primeiras atrações do evento. Começando, tem uma figura incrível que vai lá no Bazar batendo papo com a gente e falar um pouquinho sobre a sua carreira, cosplay aí. Mas, bom, deixa eu falar pra ela mesma. Minha convidada especial aqui hoje é a Gabi Sheffi. Fala, galera! Então, Gabi, diz aí o que você vai estar falando no Bazar e tudo mais e depois você se bate papo. Então, vou falar um pouquinho sobre cosplay no geral. Acho que a galera que está começando sempre tem bastante dúvidas sobre isso, estou comentando nesse mundo. Vou falar um pouquinho o que rola no Facebook, falar um pouquinho de fotografia e responder cada vez que quiser. Bacana! Galera, assim, a minha dica é, se você quer aprender novas técnicas de cosplay, conhecer um pouquinho mais sobre o não promove o seu contente e tal, essa garota aqui, cara, ela tem as dicas. Se esse é um evento cosplay, não tem como não ter um concurso de cosplay. Pois é, a gente vai ter um desfile de cosplay muito bacana. Se você quiser ir de cosplay, passar o desfile, pode ir, vai ser bem legal. Tem uma premiação que, assim, ó, tá incrível. Só que eu não vou revelar agora, tá? É surpresa ainda. Fique aguardando os próximos vídeos. Que na próxima semana ou na outra, quem sabe, vamos fazer um mistério aí. A gente revela pra vocês o prêmio. Mas olha, já adianta. Tá muito bacana. Fique ligado. Vocês vão querer saber. É isso aí. Galera que gosta de soltar a voz, quiser apertar o evento, vai rolar na anime que é livre no início do evento. E se você tiver uma música mais difícil, a gente já leve o seu instrumental, pra você ter as 100% de chance de poder cantar no segundo segundo. Além de tudo isso, ó, gente, a gente já tem o curso de cosplay, anime que, básico de 4x check. Vamos ter sorteios e grint, assim, incríveis. Entre eles, a gente vai revelar o primeiro grint, agora, ó, pegando aqui. Tá vendo? Vai aparecer. 3, 2, 1. Rá! É, exatamente. Vamos sortear esse boneco incrível do Miro do Escorpião. É um movimento da série X. É novinho. É incrível. Só que eu não vou também revelar o que fazer pra você conseguir esse boneco. Você tem que continuar ligado na nossa web page, no nosso site e nos nossos vídeos. A quarta, pra saber como ganhar esse boneco. Esse prêmio é incrível. Vale mais de 200 reais esse boneco. Se eu fosse você não perder. E aí, gostaram? Pois é. Por hoje é só. No próximo vídeo, a gente vai trazer nossas atrações e outras novidades aí do Paz. Vem que abraço! Falou!